Fala a verdade, eu estou chegando agora, cheguei do aeroporto e vim direto para cá praticamente. Então, sinceramente, eu estou entrando no chat, eu já fui direto para a conferência, mas o que eu entendi até agora me parece um evento bem interessante mesmo e eu gostei muito do modelo que vocês adotaram aqui, enfim, as pessoas todas reunidas no mesmo lugar e indo para a mesma conferência, não tem aquela história de ter uma sala aqui, outra sala ali. Enfim, me pareceu bem interessante o modelo que vocês criaram aqui e eu só preciso de mais tempo para entrar e conhecer melhor. Na verdade, eu gostaria de conhecer mais um pouco da publicidade uruguaia, então eu já dei uma olhada aqui um pouco na mídia impressa, na gráfica que está exposta e eu queria entender um pouco mais o que está acontecendo aqui e entender melhor como é que esse mercado funciona. Em primeiro lugar, eu me convidaria de novo, falaria não, venha porque eu realmente gostei muito e eu gostei muito da audiência, achei a conferência foi interessantíssima e me pareceu o público claramente interessado, isso faz uma diferença grande para convidar alguém. Então eu convidaria principalmente falando isso, que as pessoas que estão aqui claramente estão interessadas e estão querendo... Motiva! Sim, sem dúvida, eu acho que não existe nada pior do que você falar para uma plateia de desinteressados. Eu acho que o tema paixão, eu acho que é a coisa que mais se aplica ao nosso trabalho. Então eu acho que é impossível desassociar criatividade ou a criação publicitária de paixão. Eu, pelo menos, eu me identifico muito com esse tema, sou absolutamente apaixonado, apaixonado por propaganda, pelo que eu faço e eu acho que isso faz toda a diferença no trabalho da pessoa, do criativo principalmente, mas de qualquer pessoa como um todo. E eu acho que isso aí é, como tema, acho perfeito, acho um dos melhores temas que vocês poderiam escolher. Então eu acho que é um dos melhores temas que vocês poderiam escolher.